O que é que esse tiozinho tava parando atrás dele, hein? Não tá, né? Passa negão, passa lourinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Vamos iniciar mais um vídeo? Mais um videozinho, um videozinho de hoje, finalmente gravando de dia Solta a vinheta! Fala raça, estamos começando mais um video aqui no canal E hoje vai ser um rolezinho mais legal Rolezinho de dia, a câmera vai captar melhor Vamos sair de Itapema, vamos até Balneário Camboriú Vai ser o caralho! Tô pensando em colar no distrito lá, distrito BC A gente podia passar no lugar certo, né? Então tá, né? Não sei porque tudo parou, mas enfim Hoje tá estudo vazio Vamos parar no chão, abastecer Mesmo que não precise tanto, mas é melhor garantir Não derrubo, não derrubo, não derrubo, não derrubo Olha só mágica, curtir o dia da luva Partiu loucura Olha, gringos, castelhanos Olha, o botãozinho estaciona em qualquer lugar Legal Cadê a seta, coisa linda? Mas tô vendo, a galera não tem seta mesmo Mas vamos tocar o cacete Antes de entrar na BR eu vou ver se tá gravando ainda Ou se eu tô falando de Vard no capacete Segueto, segueto Tem ninguém, tem ninguém Hoje a dia tá bom pra andar de moto Tudo no seu lugar E eu acho que eu tô na contramão Porra, era pra entrar aqui? Vai ter que me foder, GPS Na próxima eu entro Fecha a viseira e toca o pau É que eu fiz um pouquinho errado Achei que era pra entrar num lugar Eu entrei no outro Cara, se tem lugar que não pode acontecer Florianópolis Amigo do céu Em Florianópolis, se você fizer isso Eu entrei em São José uma vez Meu Deus, foi um parto pra sair daquilo Ali na frente eu consigo entrar Graças a Deus E vamos ver o trânsito sinistro E ó, aqui hoje eu tô sem proteção, irmão Com a caluvinha Vambora, vambora, vambora Vamos rodar, galera Acelera isso aí Vamos ver se eu posso entrar Posso entrar Posso entrar Passa, que eu também passo Oh, atrezinho voando, hein Quinta marcha Essa moto precisava de uma cesta Por Deus Eu vou tocar-lhe o pau Porque não tem radar ainda Seu carro querendo passar Joga pra cá Porra, aqui que é legal de rodar Não tem mais ninguém querendo passar, né E a galerinha de moto E eu de moto também Todo mundo voando Vamos lá O balneário não é longe, não Vamos tocar-lhe o cacete Essa galera dona da faixa da esquerda Tinha que estar no quê? No maré e a bomba atômica Olha o A3 que estava dando-lhe o pau antes Olha aí, garota Aí que é bonito Dona da faixa da esquerda Olha o maré e a galera da faixa da esquerda Olha o maré e a coisa linda 100 por hora 100 por hora Eu estou a 100 por hora, tá bom? Não me incomoda Seguir reto, seguir reto É que não é balneário ainda também PRF Cuidando das nossas rodovias 60, né? 60, é nóis 80 veículos pesados 100 veículos leves É nóis Olha o que eu falo Os 11 da faixa da esquerda O que é que ele cara está carregando? Caralho, meu irmão Duas Harley Legal Claro que eu estou... A gente tenta não puxar o estereótipo Mas cara O cara está com duas Harley Numa carretinha Ah, meu irmão Brigadeirinho A gente tenta não puxar o estereótipo O estereótipo está aí O que eu posso fazer? Ah, filha da puta Eu vou ter que abrir a viseira agora Eu vou ter que abrir Para escutar o ronquinho dessa moto Aí, ó Ó, ó, ó Abriu E agora o roncão? E agora o roncão? Uh! Uh! E o roncão sinistro? Agora é legal esse ronco Olha o roncão Olha a sinfonia dos dois cilindros Chegando na grande Balneário Camboriú Baixa a viseira de novo Tocar reto? Tocar reto Olha o Speedway, cara Aqui que o Bruno Barra grava Porra, não tinha conhecido Ah, depois eu vou dar um pulo aí, então Se passa o Bruno Se não tiver em competição Aliás Dá uma olhada lá no canal do Bruno Barra O garoto é sinistro O cara manda demais, velho Faz drift Tem um Nissan 350 Todo modificado É lindo, cara É lindo Olha o canal dele O canal do Guria é foda 100 por hora É suavinho Ninguém quer me passar Eu passo todo mundo Não, é mais à frente ainda Filha da p*** Já tem prédio alto essa merda, hein? Ah, claro que o trânsito vai parar em Balneário Camboriú Tá achando que Olha ali, ó Não se decide que faixa fica Só me dá uma passagemzinha e aí tu pode vir Ah, tá vendo que o trânsito não parou não Vamos lá Onde é que eu tenho que entrar? Mais na frente E adivinha quem vai pro corredor? Olha a vantagem de ter moto Não fico parado no trânsito Não fico fervendo no trânsito Ali na frente que eu tenho que entrar Pra ir naquele lugar bonito pra tirar uma foto Dono da faixa da esquerda Assim ou com certeza? Na moral, galera Andar de moto tudo é bom É reto? Pô, eu acho que é Ah não, é aqui mesmo É, acertei a saída É o único lugar Não tem porque eu me caceta Olha a polícia Ah, tem um circo, cara Circo dos sonhos Interessante aqui F*** é essa Nossa, mas só tem shopping de gente rica Pô, tá falando outro CGP assim Ah, tá fervendo a perna Pô, Balneário é um lugar bonito, cara Gostei Cheio de prédios Se você gosta de morar em um apartamento Balneário é um lugar Queria catar onde é que é aquele prédio Mais alto do Brasil Que tá em construção ainda A galera gosta de uma fila, hein Até agora não achei nenhuma moto custom, hein Estranhando O pessoal deve ter baixado todo mundo no distrito Pô, um Chrysler Será que eu vou achar um carro bonito? Geralmente tem carro bonito aqui, hein Pô, eu já vou passar na avenida da praia? Olha só Que surpresa Chegamos na praia mais badalada do sul Balneário Camboriola Ali que vamos tirar uma... Meu Deus, claro que tem que ser um puta rebaixado Rebaixado? Não, socado, irmão Pô, onde é que eu tenho que entrar? Agora eu me perdi Achei que era aqui por cima Pô, na moral Tá zoando que tá trancado isso aqui Ah, meu Eu queria tirar uma foto bonita E tá trancado mesmo Ô, vacilo Pró Pô Oh, my Gooooood Calma, venta Diz E um cara parado onde não pode Música 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 Se inscreva no canal.